Dentro da cadeia, Marcos Figueiredo na tela da Band, é isso mesmo, cara? É, essa reportagem, ô Garrafa? Esses caras iriam participar do sequestro e morte do senador Moro, talvez do Gaki e outras autoridades, né? Foram reveladas essas informações para a Polícia Federal, que prendeu uma grande quadrilha. Esses dois falaram demais e o PCC, ó, cortou a garganta deles, né, ô Garrafa? Mandou matar na cadeia, no meio do banho de sol. Um levou para o banheiro e esfaquearam pra caramba. Outros esfaquearam no meio do banho de sol e presídio de segurança a máscara. E Venceslau, não foi? E Venceslau e a Secretaria da Administração Penitenciária, pela apuração que a gente fez, já tem as imagens da câmera de segurança. Marcos Figueiredo, põe na tela. Genefas, um aparecido Mariano Gomes, um nefo, e Reginaldo Oliveira de Souza, o Rê, foram mortos com golpes de faca dentro da penitenciária em presidente Venceslau. No interior de São Paulo. Segundo a polícia, os dois criminosos eram integrantes da alta cúpula do PCC e faziam parte da chamada Sintonia dos Atentados, que ficou conhecida após a operação da PF deflagrada para prender membros da facção envolvidos em um plano de morte e sequestro de servidores públicos e autoridades do país. Na mira do PCC, estavam nomes como do ex-juiz e senador Sérgio Moro e do promotor de justiça do GAECO do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia. Nefo foi morto a facadas dentro do banheiro da penitenciária por três detentos. Na sequência, o criminoso, conhecido como Rê, foi atacado no pátio da unidade, durante o banho de sol. Para a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, as mortes dos chefões do PCC podem ter sido motivadas diante de um possível repasse de informações dos criminosos para a polícia sobre a estrutura da facção dentro da investigação conduzida a partir da operação da PF. E essas obrigações são impostas a todos os integrantes. Ao que parece, nesses depoimentos, na verdade, eles foram interrogados, porque são tidos como coautores desse plano, eles teriam narrado esses detalhes que, como eu disse, o próprio Estatuto proíbe. O pagamento, normalmente, quando se quebra as regras de uma organização criminosa, é a morte. Datena, a investigação em curso ainda apura, de onde partiu a ordem para que Nefo e Rê fossem mortos. A possibilidade do chefe maior do PCC, o Marcola, estar por trás dessa determinação, não está descartada. Os dois criminosos podem ter recebido a sentença da chamada assintonia final da principal facção do país. Os dois, até então, são integrantes do PCC, passa por um crivo onde a sintonia final, que é a liderança máxima entre elas, o Marcola, em que pese ele negar isso o tempo inteiro, para autorizar essas mortes, essas duas execuções. O que nos leva a pensar que o Marcola, entre outros líderes, é que teriam determinado essa morte. Isso é o que normalmente acontece nessas execuções mandadas pelo PCC. Nefo e Rê estavam presos desde março do ano passado, quando a Polícia Federal desarticulou a operação para prender os envolvidos no plano de morte e sequestro de servidores públicos e autoridades. O esquema pretendia ainda atacar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Segundo a investigação, como moeda de troca, a facção iria exigir a liberação de chefes do PCC. A ação acabou frustrada a partir de uma delação. Só este mês, três lideranças do PCC foram mortas. No início de junho, o criminoso Jefferson Veríssimo, conhecido como Arrepiado, morreu durante uma troca de tiros com a polícia em Feira de Santana, no interior da Bahia. Arrepiado era apontado como um dos assassinos do policial militar da Rota Jefferson Pereira. O crime foi há quatro anos na Zona Leste de São Paulo. O bandido, integrante do alto escalão do PCC, estava escondido no Nordeste, onde fortalecia o esquema criminoso da facção, principalmente nos portos da região, para facilitar o transporte de droga. As três mortes recentes mexem com a estrutura da facção criminosa. E no caso das últimas duas, denunciam uma falha no sistema de segurança da penitenciária de presidente Wenceslau. O desafio na investigação vai ser encontrar os mandantes destas duas execuções e todos os detalhes que envolvem, entre eles, a entrada de uma arma branca, a escolha daqueles que foram executar o crime, até porque eles já se apresentaram como autores do crime. É, o PCC precisa ter peito para enfrentar, porque o PCC mata dentro, fora da cadeia e pronto, acabou. Resolva fora da cartilha. Enquanto eles estiverem se matando, o problema é deles e pronto, acabou.